Nós vamos falar hoje sobre o Pacto Federativo. Eu gostaria que fosse entendido como, na verdade, a transformação do Estado brasileiro. E essa transformação ocorre em várias dimensões. Dimensão fiscal, dimensão tributária, dimensão administrativa, descentralização de recursos. Ela tem várias dimensões. O importante é nós sabermos exatamente que é uma transformação do Estado. Então, eu queria, palavras iniciais seriam, que o aparelho de Estado brasileiro foi arquitetado em uma ordem politicamente fechada. Eram bancos públicos, empresas estatais, preocupadas com acumulação de capital físico, investimento em infraestrutura. Eu digo sempre isso. Construção de casas, então, BNH, subsídios a empresas e indústrias, BNDE. Infraestrutura física, grandes empresas estatais construindo infraestrutura brasileira, Eletrobras, Siderbras, Telebras, Nuclebras, Portobras, é uma concepção de Estado, que existe ainda hoje em alguns países. E é natural que esse aparelho de Estado tenha produzido aquilo que se esperava dele, por os investimentos em infraestrutura, nos anos 70. E nos anos 80, meados de anos 80, o Brasil abre politicamente e começa um redesenho do Estado. E eu, durante a campanha, disse isso, tenho repetido várias vezes, um Estado roubesiano, um Estado moldado em uma ordem politicamente fechada, começa a se transformar em um Estado russoniano, para atender às legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente. O que uma democracia pede é diferente do que uma ordem politicamente fechada pede. E começa a transformação do Estado brasileiro. Só que nós estamos numa transição incompleta. Essa transição foi muito lenta. E nós nos perdemos, em alguns momentos da nossa história, economicamente, porque estendemos esses recursos para algumas áreas, sem cortar em outras. E fomos, então, visitados duas vezes por um surto de hiperinflação. Fomos à moratória. E, desde então, experimentamos juros extraordinariamente elevados, impostos em elevação. E chegamos a um Estado que dizíamos sempre que gasta muito e gasta mal. Gasta muito porque chegou a 45% do PIB. Gasta mal porque gastava um plano Marshall em juros. É inaceitável. Virou o paraíso dos rentistas, o inferno dos empreendedores, por causa dos impostos altos, juros altos. Um ambiente ruim e hostil para o crescimento econômico, para a criação de empregos, para os investimentos. E um ambiente bastante amigável para quem quer emprestar dinheiro para governo perdulário. Então, o grande desafio brasileiro é a transformação do Estado. É como transformar esse Estado, que gasta muito e gasta mal, em uma máquina eficiente e fraterna. Então, o programa, o Pacto Federativo, na verdade, é uma proposta. E, ao contrário do que ocorreu na reforma da Previdência, onde, se por um lado havia um ambiente mais maduro para a conversa, houve também alguns enfrentamentos, dessa vez, ao contrário, os líderes na Câmara de Deputados, os líderes no Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, nos ajudaram a calibrar as propostas. Nós estamos construindo juntos uma agenda para a transformação do Estado brasileiro. Essa transformação, como eu disse, ocorre em várias dimensões. Então, o Pacto Federativo é como se fosse um livro, com vários capítulos. Ele é um grande acordo político para completar uma transição incompleta. A transição está incompleta. Nós saímos de uma ordem politicamente fechada, com o Estado aparelhado, para fazer infraestrutura, e fomos em direção à democracia, que tem suas legítimas aspirações, mas os meios de atender não são ainda os mais eficientes. Então, você acaba gastando muito dinheiro. E aí, os exemplos de desperdício são abundantes de ineficiência, são abundantes. 280 fundos parados, subsídio, por um lado, para empresas grandes e nada para as empresas menores, quando, na verdade, devia ter uma enxurrada de microcrédito e menos subsídios para as empresas grandes. O governo virou uma gigantesca máquina de transferência perversa de renda. Então, nós estamos tendo que corrigir isso. A reforma da Previdência foi uma dimensão dessa reforma do Estado também. E agora nós vamos entrar em outras dimensões. Então, o primeiro capítulo do livro, e esse livro tem seis capítulos, são três PECs enviadas para o Senado, uma PEC enviada para a Câmara, uma PEC para a Comissão Mista e um projeto de lei. Então, como se fossem seis capítulos de um livro. Vamos abordar rapidamente, e a equipe está aqui para tirar todas as dúvidas, no detalhe, é um time extraordinário, com muita experiência, estão aí há várias batalhas, 10, 15, 20 anos de experiência, esse time tem. Foram extraordinários na construção disso, e essa solução não é só nossa, e eu vou, nos diversos capítulos, mencionar a colaboração de outros órgãos que nos ajudam muito e têm nos ajudado. O primeiro capítulo, eu chamaria propriamente da... da PEC do Pacto. Eu chamaria esse primeiro capítulo da PEC do Pacto, porque o objetivo é assegurar fundamentos sólidos, sólidos fundamentos fiscais para a República Brasileira. nessa transição incompleta nossa, em que nós nos perdemos em alguns momentos, nós acabamos criando uma cultura de estabilidade monetária antes da lei de autonomia do Banco Central. A lei ainda não existe, mas a cultura antiinflacionária já é parte do DNA institucional brasileiro. São aperfeiçoamentos institucionais, mesmo o governo fragilizado, como estava o governo Temer no final, conseguiu puxar uma inflação de 11% para 3,70%, 4%, porque o aperfeiçoamento da instituição Banco Central já é parte da cultura de estabilidade monetária brasileira. Então, é um caso interessantíssimo de como visitados pela hiperinflação, pela tragédia da hiperinflação, nós adquirimos uma cultura de estabilidade monetária antes da lei. Só que no fronte fiscal aconteceu exatamente o inverso. Nós trocamos a emissão inflacionária de moeda pelo endividamento em bola de neve. Estamos agora em torno de 5,5 trilhões, quase 80% do PIB como endividamento, porque não temos ainda a cultura de responsabilidade fiscal, apesar de termos a lei de responsabilidade fiscal. É o inverso do que ocorreu na área monetária. Os fundamentos de uma república, uma república saudável, precisa de fundamentos fiscais e monetários bem estabelecidos. Curiosamente, não temos a lei da autonomia do Banco Central, mas já temos a cultura antiinflacionária, porque fomos visitados pela hiperinflação. No caso do endividamento em bola de neve, é exatamente o contrário. Nós já temos a responsabilidade fiscal há mais de uma década e não temos a cultura da responsabilidade fiscal. Municípios, milhares de municípios quebrados, dezenas de estados quebrados e a União só não quebra porque se endivida em bola de neve. Então, de novo, nós estamos falando sobre responsabilidade com as futuras gerações. Responsabilidade com as futuras gerações. O primeiro capítulo do nosso Pacto Federativo é a criação, eu diria até, um aprofundamento, para não dizer que é criação, é um aprofundamento do marco, um aperfeiçoamento do marco institucional da responsabilidade fiscal. nós temos que aperfeiçoar nossas instituições dentro desse espírito de responsabilidade com as futuras gerações. Então, nós vamos transformar o Estado brasileiro sabendo que temos que manter a responsabilidade com as futuras gerações. Nós não podemos nos endividar em bola de neve e jogar isso para filhos e netos também pagarem lá na frente. Estamos criando o Conselho Fiscal da República. Presidente da República, presidente da Câmara, deputados, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do TCU, presidente da Associação dos TCEs, todos os poderes que têm a capacidade de manter ou desestabilizar o equilíbrio fiscal da República se reúnem a cada três meses para exame, monitoramento e considerações sobre a situação fiscal dos entes federativos. o presidente do Supremo acompanhando e monitorando a situação de estados e municípios e a situação da União leva sempre uma palavra de observância de responsabilidade fiscal para a avaliação do próprio Supremo, que tem que tomar decisões de altíssimo impacto nos orçamentos da República. Há contesiosos de 100 bilhões, contesiosos de 500 bilhões, há contas de todo tipo e ninguém protege a viúva. A viúva é a União, é o Brasil. da mesma forma o TCU, da mesma forma o TCE, todos que têm ajudado extraordinariamente ao longo desses dez meses em que estamos conversando, todos têm a consciência, todos se voluntariaram, todos nos deram valiosíssimas observações e sugestões. reconhecendo isso, o Supremo dizendo, olha, tem uma excessiva judicialização de conflitos de entes federativos, o Estado começa a brigar com a União e jogam o pepino lá para o Supremo, quando, na verdade, isso deveria ter sido resolvido previamente. Incontesiosos, como a gente vê toda hora. Um está sendo trabalhado agora pelo próprio ministro Gilmar Mendes com a Lei Candir, exigências passadas, quando há todo um futuro a dividir do pré-sal vindo e nós brigando por disputas passadas, disputas que não acabam nunca, não se encerram, criam contenciosos, instabilidade fiscal, da mesma forma, 280 fundos com dinheiro carimbado, mais de 200 bilhões carimbado, dinheiro empossado, que não consegue ser utilizado justamente para melhorar o bem-estar da população. governadores que assumem e o governador anterior destruiu as finanças e o TCE estadual aprovou as contas no episódio claramente de transgressão da responsabilidade fiscal. O TCU tem uma enorme experiência e cria jurisprudência a respeito disso, porque os TCEs, e aí recebendo os TCEs e conversando com eles, eles mesmo dizendo seria ótimo para nós que nós pudéssemos ter esse tipo de interação e seguir uma espécie de direito consuetudinário, de acordo com as decisões da Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, de acordo com o parecer do TCU, nós então estaríamos armados e equipados para garantir a estabilidade financeira dos Estados também. Da mesma forma, os prefeitos, então nós precisamos consolidar um novo marco institucional que garanta as finanças da República Brasileira. Esse fórum se encontra e se reúne a cada três meses, conversa, troca ideias e observa os desempenhos. Lá dentro também eu diria, agora eu vou sair da lógica, porque a lógica do processamento político, e nós tivemos muita ajuda das lideranças da Câmara e do Senado, particularmente das presidências, da mesma forma a presidência do TCU, da mesma forma a presidência do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos muitas sugestões e justamente formulamos ferramentas que permitam, uma vez mapeadas essas situações de desequilíbrio profundo, que os estados, os municípios e a União também disponham de ferramentas de ajuste. Então, eu vou falar agora um pouco sobre os capítulos econômicos em si, abandonando um pouco o que foi o processamento político. O processamento político diz o seguinte, primeira PEC, é a PEC do Pacto Federativo, ela vai para o Senado. A segunda PEC é a da desvinculação dos fundos, ela vai para o Senado. A terceira PEC é a da emergência fiscal, ela vai para o Senado. A quarta PEC é da reforma administrativa, ela vai para a Câmara de Deputados. A quinta PEC é a reforma tributária, vai para uma comissão mista da Câmara e do Senado. E o projeto de lei das privatizações. Então, esse é o processamento político, é a forma como as lideranças políticas em conversa conosco sugeriram o fatiamento e o encaminhamento dessas reformas. Mas há uma lógica econômica por trás que é integradora de tudo isso. Então, eu vou abordar a lógica integradora, que aí depois vocês podem perguntar detalhes em cada uma dessas dimensões. Então, a primeira, como eu disse, é a criação desse marco jurídico, desse marco, na verdade, institucional. existe um comitê histórico na estabilidade monetária brasileira, que é o COPOM. Ele se reúne e ele diz se os juros vão subir, se os juros vão cair, para assegurar as metas de inflação. Nós estamos, da mesma forma, criando agora, é diferente, porque não é um comitê executivo, ele não toma as decisões, mas o objetivo é justamente criar essa cultura de responsabilidade fiscal, porque a lei já existe. Então, se todos os governadores, todos os prefeitos, se a União, todos sabem, que são monitorados a cada três meses, e todo mundo sabe o que está acontecendo com cada um desses entes, se todos os estados tiverem dificuldade, como estão hoje, e todos os municípios, evidentemente, está havendo algo errado. O que é? A concentração de recursos no governo federal. Estados e municípios estão quebrados, porque a ordem política fechada manteve a concentração de recursos e já temos 30 anos de democracia e não descentralizamos os recursos. Não descentralizamos os recursos, pelo menos não na intensidade desejada. É verdade que parte das políticas públicas já é atendida de forma descentralizada, quando você tem um SUS, mas a formulação, a concentração de recursos, quem decide para onde vai, para onde não vai, era o governo federal, ou, como diz numa imagem brilhante do nosso experiente Mansueto, o Brasil é gerido por um software. Então, um software que fica rodando, manda dinheiro para todo mundo, dá aumento para todo mundo, faz progressão automática de carreira, dá dinheiro para cada setor e tal, e no final a classe política foi esvaziada de suas atribuições e responsabilidades e fica a população na rua roncando. O ronco da rua é o seguinte, o que é que eles estão fazendo lá? O que é que estão fazendo? O que é que a classe política está fazendo? Porque ela tem que assumir a responsabilidade pelos orçamentos públicos. Alguém que é eleito governador é responsável pelas finanças desse Estado. Quem é eleito prefeito é responsável pelas finanças daquele município. Agora, tem que ter os recursos e tem que ter a capacidade de execução. Daí a nossa ideia dos três Ds, de descarimbar, na verdade, eu usei a expressão desobrigar, desvincular e desindexar os gastos, quebrar o software e atribuir essa responsabilidade à classe política. Esse era o projeto original. Evidentemente, conversando, nós não somos revolucionários, os liberais nunca são revolucionários, os liberais são evolucionistas. O Brasil não estaria pronto para desindexar, desvincular e desobrigar tudo de uma vez, afinal de contas, há uma cultura política em funcionamento. Então, em conversa, justamente com todos esses atores, TCU, TCE, ministro supremo, governadores, nós estamos criando essa agenda de discussão, que é a agenda da transformação do Estado brasileiro. Então, esse primeiro capítulo é o capítulo exatamente que trata da criação desse fórum, que é esse Conselho Fiscal da República, para que haja esse exame. E ele tem, inclusive, as ferramentas para a correção dos desequilíbrios. ele envolve união, estados e municípios, ou seja, ele é abrangente para todos os entes federativos. Ele dispõe sobre mecanismos voluntários de ajuste. Um governador, e eu vou dar exemplos específicos para os senhores estenderem exatamente do que nós estamos falando. O governador Caiado assumiu dia 1º de janeiro, ele sabia que o Estado estava mal. O governador Zema assumiu o primeiro dia, ele sabia que o Estado estava mal. O governador Eduardo, Rio Grande do Sul, primeiro dia, sabia que estava mal, Poderiam ter pedido a declaração do Estado de emergência fiscal. Estou em emergência fiscal, estou quebrado. Não é o shutdown americano que para de pagar tudo. Ao contrário, ele só evita o aprofundamento do desequilíbrio. Como é que o Estado está quebrado, vai dar aumentos automáticos para funcionários. Como é que o Estado está quebrado, vai reajustar salários, benefícios, tudo. Então, ele precisa da declaração de que ele está em estado de emergência. Quando ele pede socorro, ele fala, olha, estou em estado de emergência fiscal. Ele ganha esse direito. Ele pode interromper esses reajustes por um certo tempo. naturalmente, aí entra o TCU para ver se o antigo governador do Estado de Minas Gerais quebrou Minas Gerais e o TCE disse que estava tudo bem e avalizou as contas. O novo governador Zema entra e fala assim, para a festa, trava tudo, não posso dar ajuste, o Estado está quebrado. Estou devendo fornecedores, estou atrasado três meses de salários, para tudo. E aí, vai ele interagir com a sua Assembleia Legislativa, mas ele tem pelo menos seis meses para travar tudo, enquanto a Assembleia examina se realmente é um caso de emergência fiscal ou não. Ora, um governador que vai pedir socorro, pede para travar tudo e não estava em emergência fiscal, que para nós não devia ser político, não ia nem ganhar a eleição. É claro que é impopular fazer isso, mas ele pede essa decretação do Estado de emergência fiscal. aí ele dá ao TCU justamente a capacidade de interagir com os TCEs. O TCE vai lá e fala, olha, o TCU fala, vem cá, como é que o governador pediu isso aí? Vocês aprovaram as contas dele? Nós aprovamos. Ué, pode ser o crime de responsabilidade fiscal. Você está aprovando conta, estava tudo quebrado, está devendo fornecedor, não está pagando salário, que história é essa? Ou seja, nós temos que permitir uma coordenação dos poderes de forma que possam cooperar para garantir o equilíbrio fiscal dos entes federativos. Hoje isso está solto. Um quebra o Estado, outro quebra o outro Estado, quebra o outro Estado, quem entra pega uma herança maldita, não tem como ajustar, não tem instrumento, não tem ferramenta, não tem nada. Então, nós estamos criando essa ferramenta, essa capacidade de decretar o Estado de emergência fiscal. Aí, depois, ele vai conversar com a Assembleia dele. Aí, pessoal, examine isso aí, porque o TCU está vindo aqui, quebraram tudo. O que vocês acham? Se a Assembleia quiser levantar o Estado de emergência fiscal, a responsabilidade é a Assembleia. Ela vem e fala, não, não tem nada, eu não vi nada. Bom, eles estão assinando embaixo que eles estão subscrevendo a irresponsabilidade fiscal. ou eles apoiam esse saneamento fiscal que está sendo tentado. Esse é o Estado de emergência fiscal. Agora, pode ser que um governador não queira decretar isso, não tem problema, vida que segue para ele. Só que, lá na frente, ele dispara travas automáticas para acabar com a festa dele. Se ele não tem coragem política de enfrentar o problema de frente, se ele está achando que ele pode ser irresponsável, talvez como o governador anterior, e vai empurrar essa bola para a frente para gerações futuras e entregar um Estado quebrado, Estados empobrecem. Não são só os países. Minas Gerais é do tamanho da França. Você pode destruir uma população de milhões de brasileiros que vivem lá justamente por irresponsabilidade fiscal. Então, nós não podemos assistir isso passivamente. Nós temos que criar um ambiente que melhore a coordenação entre os diversos poderes que eles possam conversar e, mantendo a hierarquia entre os entes federativos, pelo menos ajudar a solução. Então, é mantida a hierarquia. Quem decide se pede socorro ou não é o governador. Se ele não decidir assim e continuar estourando todos os índices, aí dispara mecanismos automáticos. Nenhuma crise fiscal dura mais que um ano e meio ou dois. E um ano e meio ou dois acaba, porque o PIB cresce aí 6, 7% ao ano, vai ter crescimento econômico, 2, 3%, inflação de 3, 4%. O PIB cresce 7% ao ano, dois anos cresce 15%, se as despesas ficaram travadas. E aí nós atenuamos bastante isso. Nós íamos desindexar tudo. Mantivemos indexação de salários mínimos, mantivemos dos benefícios previdenciários, já que tínhamos feito uma reforma da Previdência, pedido do presidente Bolsonaro, da mesma forma que cada político pediu também uma coisa que fosse mais importante ou aqui ou ali, governadores pedindo, olha, eu preciso de travas, eu preciso de travas, eu não tenho ferramenta para gerir. então esse primeiro capítulo é a criação do marco, o segundo capítulo é justamente essas ferramentas de controle de despesas, onde você tem primeiro esse estado de emergência, depois as travas automáticas e, finalmente, os mecanismos auxiliares, que nós chamamos, inclusive, de plano mansueto. O governador que falou, olha, eu estou em estado de emergência fiscal, você trava as despesas, não pode dar aumento de salário e tem progressão automática de salário, quem está quebrado? Então, você trava aquela despesa ali um pouco, ao mesmo tempo, você dispara uma antecipação de recursos, você calcula quanto vai ser o ganho fiscal com essa trava por um certo tempo, ao mesmo tempo, você pode antecipar alguns recursos para tocar a saúde, saneamento, policiamento, o plano mansueto entra dando essa folga de recursos por um tempo, mas esse recurso não pode ir para aumento de salário. A máquina não pode gastar mais consigo do que com a população. Hoje é essa a situação. Vários estados chegam a 80% entre ativos e inativos, quer dizer, na verdade, nós existimos para servir a máquina, em vez de a máquina nos servir. Essa é a transformação do Estado que nós temos que fazer. Nós queremos não um Estado de autoridades que manda na gente, vive às nossas custas e gasta mais do que nós mesmos recebemos esse serviço. Nós queremos um Estado que nos sirva. Nós queremos inverter essa lógica. Em vez de ser uma lógica da autoridade, é a lógica dos servidores públicos. Então, para nos servir, saneamento, água, educação, saúde, segurança, e não uma máquina que existe para si. Era a terceira grande item de despesa. O primeiro grande item de despesa, a Previdência. Nós fizemos a reforma da Previdência. Segundo grande item de despesa, juros. Eu quero anunciar aqui os cálculos que você fez, o que seriam os nossos gastos, caso a dívida continuasse crescendo como estava, e com aquele juros de 7% e o que elas são hoje, chega a quase 100 bilhões, o que nós economizamos em juros para frente. Então, atacamos a segunda grande despesa também e agora estamos indo para a terceira, que é justamente permitir a quem está em desequilíbrio travar essa concessão automática de aumentos num país em crise, com desemprego enorme. Dá uma travada lá. Então, essa é a situação de emergência fiscal. É o capítulo que nós chamamos de 2, tem uma versão um pouco mais aguda disso, mas não é a nossa. É interessante isso, porque, quando começou, a nossa era bastante abrangente, com uma potência fiscal de quase 50 bilhões, e a que estava na Câmara era mais frágil, que era a do Pedro Paulo, que cobria só a União. A nossa cobria estados e municípios e tinha muita potência. Fomos interagindo com a classe política, fomos calibrando, para menos, e ele foi calibrando para mais. Aí ele botou dentro estados, União, começou a botar todo mundo para dentro, estados, municípios, e foi calibrando para mais. Nós fomos calibrando para menos. Parece que ele deu uma declaração que a dele hoje é mais potente que a nós, não é problema nenhum. Não é problema nenhum. Elas conversam entre si ali na frente. Queremos parabenizá-lo pela iniciativa, pelo esforço, e talvez até pelo conhecimento. Ele está, de repente, conhecendo mais até da classe política do que a gente, porque ele acha que a dele tem mais potência e pode ser aprovada. Não vamos torcer por ele, mas nós enviamos um pouco mais branda, mas que tem todas essas travas automáticas e ela não era só por dois anos, que era a emenda dele. A emenda dele era de emergência para a União por dois anos para abrir espaço de gasto por dois anos, quebrando um pouco essas despesas discricionárias que subiam sem controle. Então, para atender a regra de ouro, ele quebra um pouco isso e nos permitia ter um espaço de gasto por dois anos. O nosso não é isso, o nosso é a criação de um marco institucional para 100 anos. Não é só para esses dois anos e só para a União, como era o objetivo inicial dele. Então, o nosso é a criação realmente de um marco institucional de referência. Bom, o terceiro capítulo eram as desvinculações dos fundos, falamos sobre isso já. Bilhões e bilhões empossados por aí, a cada ano, 16 bilhões, 20 bilhões ficam empossados, isso vai acumulando, o total já chega a 220 bilhões e a nossa dívida já passou dos 5 trilhões, quando, na verdade, nós devíamos usar isso, consolidar, reduzir dívida, melhorar a situação fiscal, mas, essencialmente, melhorar a alocação de recursos públicos. Esses fundos, nós já dissemos, como exemplo, às vezes, juntou um pirata privado, uma criatura do pântano e um burocrata mal intencionado e aprovaram um fundo 30, 40 anos atrás. Um morreu, o outro fugiu para a Miami, o outro vive em Portugal e o fundo está aí até hoje. Então, a nossa classe política tem a responsabilidade e, certamente, terá a competência de reexaminar esses 280 fundos. Os constitucionais, exatamente também, pelo processamento político, as principais lideranças foram colocadas à parte, quer dizer, desses fundos constitucionais aí, vamos examinar os outros, esses que podem ter sido criados por influências que não eram republicanas, vamos examinar esses fundos e o Congresso escolhe os que seguem e desativa os que são para ser desativados. Tudo isso são recursos que vão para estados e municípios. E entramos, então, no quarto capítulo, que é a descentralização dos recursos. Nós queremos descarimbar o dinheiro para descentralizar. Nós queremos, realmente, uma democracia participativa. O prefeito foi eleito, ele tem que ter dinheiro para a saúde, educação, saneamento, para a segurança. O nosso presidente foi eleito dizendo, olha, o dinheiro tem que ir para a ponta, o dinheiro tem que ir onde o povo está. Nós vamos transferir até 500, pode chegar a 500 bilhões. Alguns de nós dizem 400, porque dizem, bom, como teve uma desidratação de 100, a gente pode tirar o 100. Mas não, eu acho que se a PEC paralela sendo aprovada, trazendo os municípios para dentro da reforma previdenciária. Em vez de ter um trilhão para a União e os municípios, estados e municípios fora, é mais saudável para o país e para a federação que sejam os 800 bilhões para a União, mas que estejam dentro dos estados e municípios com a aprovação da PEC paralela. Eu nem me incomodo com essa desidratação de 100 bilhões que aconteceu se trouxermos a PEC paralela para dentro, porque é um visível ganho para toda a União do ponto de vista de responsabilidade fiscal com as futuras gerações. Não estão pensando em nós aqui, um ano, dois anos, três anos, nós estamos pensando em 10, 15, 20, 30 anos à frente, o que acontece com as futuras gerações, que nós estamos nos endividando como se não houvesse amanhã. Nós estamos empurrando essa bola de neve para frente, isso é uma avalanche de dívida. E isso tem impedido o Brasil de crescer com juros altos, com a desaceleração econômica. Então, essa transformação do Estado é, antes de tudo, um ato de crença na democracia, de crença no fortalecimento da federação. essa nossa ideia de, em oito anos, passar o dinheiro do pré-sal, que vier na seção onerosa, 70% União, 30% Estados-Municípios. Já na alocação do ano seguinte, 35% Estados-Municípios, 40%, 45%, 50%. Em oito anos, invertemos a pirâmide, 70% para Estados-Municípios, 30% para a federação. É o primeiro governo em 40 anos que fala em descentralizar recursos, em fortalecer a democracia. A Constituição de 88, com muita sabedoria, botou essa meta lá, só que não conseguiu entregar. Porque, como se perdeu no combate à inflação, com juros muito altos, tentativas frustradas, um, dois, três, quatro, cinco planos, todos com uma deficiência básica, que era justamente a ausência dessa dimensão fiscal. Faltou sempre a todos os planos, inclusive ao melhor deles, que foi o real, foi brilhante do ponto de vista monetário, faltou a dimensão fiscal. Então, convivemos com juros de 70% ao ano, 60%, 50%, 40%. Eu sei porque eu estava do outro lado da cerca. E o governo fazendo essa transferência brutal de recursos, porque estava só no freio monetário e com a parte fiscal frouxe. Então, nós já fizemos uma mudança radical. Nós estamos com a parte fiscal agora como chave do ajuste e a monetária já mudou. O juros de equilíbrio já desabou. A taxa de juros de equilíbrio já está descendo para 5%, para 4,5%, para 4%. Por quê? Porque mudamos o mix. A taxa de equilíbrio, a taxa neutra de juros brasileira, desabou, porque nós mudamos o mix. Nós assumimos o compromisso com a meta, com o teto de gastos, com a redução do superávit, do déficit primário, a criação eventual do superávit primário. Sempre que me perguntavam, mas e aí, o déficit, como é que vai ser a meta, não é a meta? Nós vamos fazer a coisa certa. E eu adoraria zerar. E as estatais? Adoraria vender todas. Isso é uma declaração da direção para onde nós estamos indo. Agora, não quer dizer que é factível. Então, em vez de ter essa insistência de zerar, ficar com a sessão onerosa toda para o governo federal, tentar pegar também recursos extraordinários e zerar o déficit agora e deixar estados e municípios ao léu, a nossa decisão política que está se revelando sensata e correta foi dar o braço para estados e municípios, para a Câmara, deputados, para o Senado e dizer, olha, vamos transformar o Estado brasileiro juntos. Não adianta a União estar solvente e os estados e municípios quebrados. Então, vamos dividir. Eu prefiro ter um superávit, um déficit maior, um pouco maior, esse ano, mas solta alguns recursos também para estados e municípios que eles também estão sob estresse financeiro. Então, esse capítulo quarto nosso é a descentralização dos recursos, é para assegurar, cada um dos capítulos tem uma finalidade básica. O primeiro capítulo, assegurar as finanças, os fundamentos fiscais sólidos das finanças da República Brasileira. O segundo capítulo, permitir correção com mecanismos automáticos ou complementares, como o Plano Mansueto, de desequilíbrios fiscais. Nenhuma crise fiscal vai durar mais do que um ano e meio ou dois, porque você trava as despesas automaticamente, é o shutdown na brasileira, quer dizer, é suave, paga todo mundo, só não faz absurdo, quer ficar dando aumento quando você está quebrado. Espera um ano e meio, as receitas sobem, você acaba se reequacionando. e, nesse intervalo, os recursos estão aqui com o Plano Mansueto. O outro capítulo, de centralização de recursos, para quê? Fortalecimento da federação. Nós queremos uma federação forte. O povo vive nas cidades. O problema de falta de segurança é na cidade. Você vive na cidade, você é assaltado na cidade, você é baleado na cidade. Você precisa de segurança lá. Não é o dinheiro aqui em Brasília na mão dos ministros, não. É lá embaixo. Nós temos que acreditar na democracia, descentralizar os recursos. Ah, mas você confia no prefeito, ele pode desviar recursos. Ele está sob a vigilância da população lá. E, cá para nós, governo centralizado, andando fazendo muita besteira com o dinheiro público nos últimos anos. Eu confio na descentralização, eu confio na democracia, eu confio nessa coordenação, dos poderes. TCS, TCUs, Congresso, Supremo. Eu confio nessa descentralização. Em vez de ficar, como vimos no passado, meia dúzia de pessoas em Brasília decidindo tudo, quando você errar, você erra pesado mesmo, erra grande. Nós precisamos descentralizar. A essência da democracia é a limitação dos poderes e a descentralização desses poderes. Então, o que parece que é uma crise, essa briga entre Congresso, Senado, Supremo, isso, na verdade, é uma saudável dinâmica de uma sociedade aberta. A perfeiçoamento das instituições, demarcação do território. Até onde vai o Ministério Público sem ser abuso de autoridade? Até onde vai o Supremo sem ser proteção de impunidade? Até onde vai o Executivo sem estourar estados e municípios? Até onde vão os estados e municípios contando que qualquer irresponsabilidade será paga pela viúva, que é a União? Nós temos que apostar na maturidade democrática. Eu aposto, eu sou um observador e um participante de 30 anos de democracia aperfeiçoando instituições. todo ano um aperfeiçoamento novo e melhorando e lentamente. Então, estamos dando esse passo agora na direção da transformação do Estado. O outro capítulo, reforma administrativa. A mentalidade de servidor público é adquirida quando você serve a população alguns anos antes de ser efetivada. Não é só porque fez um concurso, entrou e agora pode chutar todo mundo, maltratar, botar uma estrela de autoridade. Nós não queremos isso. E nós sabemos que os funcionários mais experientes são exemplos de comportamento. Eu estou convivendo com os mais experientes aqui. São extraordinários, são exemplos para todos. E as reformas que nós estamos propondo não atingem nenhum direito adquirido de quem já está aqui. Agora, vamos aperfeiçoar isso para frente. O jovem que entrar, em vez de entrar já com um salário quase igual o do Valderi ou do Mansueto, que já está trabalhando aqui há 20, 30 anos, ele entra com um salário mais baixo, compatível com a iniciativa privada. Que história é essa de ter um privilégio? Se for a sensorista da Câmara, ganha seis vezes o que ganha uma sensorista lá embaixo, numa cidade, na savana? Está errado isso. Isso é um privilégio, isso é inaceitável. Isso conspira contra a imagem do próprio funcionalismo no Brasil inteiro. Então, o que nós vamos fazer? Daqui para frente, entra, seja um servidor exemplar, serve três anos, quatro anos, dependendo da profissão, do aperfeiçoamento. São 300 e tantas carreiras. Vão ser reduzidas para 20 a 30 só. E tem que ter um período de servir mesmo para ser selecionado. Bom, esse é realmente um servidor público. Ganha estabilidade do emprego, sem filiação partidária. Tem filiação partidária, você não é servidor do Estado brasileiro. Você é militante. Vou dar estabilidade para um sujeito que pode ser militante à vontade, agora não tem estabilidade, é igual a qualquer um de nós. Nós também temos partido, todo mundo anuncia, faz o que quiser. Agora, estou mexendo com o recurso público, estou com carteirinha de partido, espera aí, estabilidade de emprego exige, é como as Forças Armadas também, eu sou um servidor do Estado brasileiro, não é do governo A, governo B, governo C. Então, isso é um aperfeiçoamento inspirado por eles mesmo. Eles são a referência. Os melhores funcionários públicos são as referências para as reformas que nós estamos propondo. Evidentemente, estudamos também do sistema na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, e estamos propondo essas mudanças para a frente. Como 40% estão se aposentando nos próximos 5, 6, 7 anos, isso já aconteceu particularmente conosco no INSS, houve alguns milhares que se aposentaram, e foi tudo digitalizado, e 97 serviços, pelo menos 92, já são totalmente digitalizados. houve um aumento enorme da produtividade e uma valorização dos servidores que ficam, que são os que têm estabilidade, são os que têm ainda o aumento automático, isso tudo, que nós não queremos que sejam as novas gerações tenham esses privilégios, porque, hoje, à luz das finanças da República, são privilégios, só que nós estamos reconhecendo como direitos adquiridos lá de trás. mas queremos mudar essa mentalidade para frente e contamos exatamente com o comportamento exemplar dos atuais. Não é fácil, eles mesmos estão ajudando a formular a reforma da Previdência, que os atinge, as reformas da carreira no futuro. Então, essa dimensão da reforma administrativa também está pronta e, evidentemente, submetida ao Congresso. O Congresso pode mexer à vontade. O que nós fizemos, ao contrário, de pacote, pacotão, não sei o quê, eu até brinco, não é um pacote, são alguns pacotes. Então, não tem problema, quer chamar de pacote, então chama, chama de pacotes, porque são alguns, não é um só, tem várias embalagenzinhas. Eu não gosto, porque eu acho que é, ela não reflete o nosso espírito. O nosso espírito é um espírito de uma agenda de transformação para o Congresso brasileiro. A classe política se debruça sobre isso, mexe, altera. O pacote é de outros tempos, quando você baixava e estava aprovado na marra. Não tem nada disso que nós estamos fazendo. Nós assistimos na reforma da Previdência, tirar o BPC, tirar o rural e aplaudimos o resultado democrático. Problema nenhum. Como assistimos agora ao Senado voltar com estados e municípios e colocar dentro. E estamos, eu diria, quase que extasiados com essa possibilidade, porque é realmente espetacular, é um funcionamento espetacular do Congresso. Quer dizer, ele recalibra um pouco a proposta original da Câmara, mas adiciona uma dimensão que faltava, que são os estados e municípios. Isso é espetacular, isso é uma democracia extraordinária, funcionando e calibrando e contribuindo para desenhar um país melhor. Por favor, deixa eu terminar, eu estou quase lá. Então, a outra dimensão são as privatizações, que também é a transformação do Estado. Nós vínhamos com as privatizações nesse início, fizemos IRB, BR Distribuidora, fizemos algumas, testando águas, também no início, querer vender muito, no início do governo, justamente os mercados estão melhorando, estão antecipando melhoras para o futuro, estão avançando, só que no ritmo convencional, as privatizações levavam dois anos e seis meses, uma coisa assim, é tempo demais, acaba o governo e você não consegue fazer. E, afinal de contas, foi parte da campanha, a população votou nessa transformação do Estado brasileiro. Isso, na verdade, é para liberar recursos para saúde, educação, saneamento, é a transformação do Estado, vamos sempre lembrar disso, em vez de ter uma opção de estatais aparelhadas politicamente, viraram focos de corrupção. Os senhores ouviram falar do Mensalão? Foi no Correios. Os senhores ouviram falar do Petrolão? Foi na Petrobras. Os senhores ouviram falar de problema na Caixa Econômica Federal? Então, não vamos esquecer disso. Nós falamos bastante sobre isso, de como a estatização ameaçou a democracia brasileira com corrupção, além de estagnar a economia. Um Estado aparelhado não investe, não deixa o setor privado investir, ainda vira foco de militância e corrupção política. Nós temos que transformar um Estado. Isso foi um compromisso de campanha. Então, se existe uma aliança política de centro-direita, ela tem que trabalhar nisso e tem que criar um fast-track. Então, esse vai num projeto de lei de privatizações, que é a transformação. E, finalmente, temos também a reforma tributária. Reforma tributária nossa. Tem um pilar que conversa perfeitamente com a proposta que está na Câmara, que é a do IVA. Nosso IVA dual conversa com a proposta do IVA. Tem o outro pilar dos impostos indiretos, do exercise tax, que conversa com a do Raul, que está no Senado. E tem um terceiro pilar que envolvia desoneração de folhas, inclusive de pagamentos. E esse pilar foi derrubado por opiniões também, que estavam aí contra uma modalidade que tivesse um foco, uma base tributária diferente, que não fosse só consumo e renda. Você, diversificando, você pode ter alíquotas bem mais baixas em todas as modalidades. Isso nos forçou a recalibrar todos os cálculos. Terminamos, praticamente, estamos prontos para entrar, só que ela entra em uma comissão mista do Congresso, da Câmara e do Senado. Mas ela vai conversar e ela vai progredir. E nós acreditamos também que vai ser um trabalho bastante profícuo. essas dimensões andam em velocidades diferentes. Imaginem, analisar 280 fundos vai levar um tempo. Já uma reforma administrativa pode ser até que no final do ano já esteja aprovada. O pacto, essa construção também da descentralização de recursos, pode ser que já esteja aprovada no Senado. Não sei ainda se na Câmara também até o fim do ano. Quer dizer, então, isso vai andar em velocidades diferentes. Não tem problema nenhum. é um Congresso numa democracia vibrante, funcionando perfeitamente e redesenhando o Estado brasileiro. E sempre repetindo, essa reforma do Estado prevê uma transferência de até 500 bilhões de reais para estados e municípios ao longo dos próximos 15 anos, de forma a garantir, assegurar a melhor execução de políticas públicas, garantir os serviços públicos essenciais de saúde, saneamento, educação, segurança para a população brasileira. Então, é algo, quando as pessoas olham para um pedaço e falam, ah, você está vendendo estatal por quê? Para que o seu filho tenha melhor educação, saúde, saneamento. é por isso que nós estamos vendendo uma estatal, para, em vez de ficar sendo um foco de corrupção, de desvio de recursos, de paralisia de investimento público, que seja outra coisa. E quem está pedindo isso não sou eu, não, é a ordem democrática, é a democracia que está pedindo esses recursos. Nada contra a estatal, só que os recursos são necessários para a saúde, habitação, para outras coisas. Então, vamos usar recursos privados para fazer chapa de aço, para fazer perfuração de petróleo, para entregar carta, deixa o setor privado cuidar disso, e vamos, com o governo, garantir creche, saneamento, educação básica, saúde, segurança pública, que foi exatamente a plataforma que elegeu o presidente. então, eu fico por aqui, eu vou ter que sair para uma outra reunião, posso, de repente, responder uma ou duas perguntas rápidas, mas a equipe está aqui, e a equipe, quem conhece esse negócio mesmo é a equipe, eu estou aqui só fazendo a propaganda do time, a turma que joga fica de manhã, de tarde, de noite, em cima desses números, conhece tudo no detalhe, está aqui, eu sou só um feliz companheiro de viagem dessa turma que eu encontrei aqui, que são brasileiros comprometidos com a mudança, muito experientes, não nos deixam cometer grandes erros, erros todos vamos cometer, mas eles garantem que a gente não cometa os grandes erros, até porque testemunharam muita coisa que foi feita errada e querem acertar e querem melhorar o Brasil, está certo? Então, eu realmente vou ter que ir, eu deixo você com eles, mas eu volto, acabando lá, eu venho correndo para cá, se vocês quiserem, eu ainda converso com vocês. Vamos lá, você tinha feito uma, eu vou deixar duas, você e você, pularam antes, e depois saem. Às vésperas de um ano eleitoral, como é que o senhor avalia isso? Como é que isso vai ser feito em meio a esse debate? Você vê que é interessante, quem pensa em sustentabilidade fiscal, tem que pensar exatamente no que aconteceu, andou acontecendo antes, que foi a proliferação de câmara de vereadores, de municípios, etc. Isso cria desequilíbrios. Agora, seguramente, não foi um economista do nosso grupo que lançou isso lá. Quem pensa nisso aí, normalmente, é sempre uma liderança política, que chega e fala, olha, está acontecendo um negócio aqui. E são lideranças políticas experientes, e eles têm lá os combates deles. E nós vamos assistir isso aí. Do nosso ponto de vista fiscal, a gente sabe que realmente municípios têm dimensões ótimas. Se é grande demais, é desfuncional. Se é pequeno demais, é ineficiente também. Nós não sabemos exatamente qual o tamanho ideal. Mas é uma... Vocês não acham que é um tema legítimo para um Congresso conversar? Fora aí. Não, 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 não. Não é que vem de fora. Quando a gente conversa com os políticos, porque, de novo, esse pacote não saiu da cachola de um economista. Vocês chamam por isso que eu não gosto da expressão pacote, porque o que sai da cachola de um economista é um pacote. O que sai de várias conversas ao longo de dez meses, algumas ao longo de 30 anos, com uma opção de políticos experientes, essas ideias vêm. Olha, está havendo uma proliferação disso, daquilo. Por que vocês não abordam esse aspecto? Coloquem isso no Congresso. Senhores, cá para nós, quem é que deve decidir se município deve ter cinco mil, dez mil ou três mil? Sou eu ou é o Congresso brasileiro? Não há nada mais oportuno do que deixar o Congresso conversar sobre isso. Então, isso vai, estimula, e eles têm a total capacidade de decisão. Falar assim, tira isso daqui, joga isso fora. Ou então, deixa isso aqui. Aí vem os parlamentares mais ligados aos municípios, vão dizer, não, não mexe nisso, não, não mexe nisso não. Aí o governador, não, mas espera aí, eu também estou precisando de recursos aqui. Você está com muito município pequeno dando dinheiro aí para vereador, que não tem nada a ver. Isso é um problema político legítimo. A sua pergunta, moça, tinha uma moça aqui que tinha feito a pergunta. Era você. Era você, você passou a palavra para ela. Eu sou o presidente, Adriana. Gosto muito da Adriana. Pronto, a bola é com você, Adriana. Eu gostaria de saber que é um grupo muito grande de propostas, a risco de essas propostas serem desfiguradas ou mesmo evitarem muitas delas faladas lá. Adriana, você sabe que está a pergunta que não vai trabalhar? Boa tarde, ministro. O senhor está enviando ao Congresso um projeto muito ambicioso, com muitas propostas. Qual o risco dessas propostas lá no Congresso serem desfiguradas, desidratadas? O senhor mesmo já reconheceu aqui que a sua ideia era fazer algo mais forte, principalmente em relação à desindexação. Eu gostaria de saber também qual o papel do presidente Jair Bolsonaro para reduzir esse alcance dessas medidas e qual a sua previsão de aprovação. O que o senhor vislumbra daqui para frente? Vamos lá. Como eu disse antes, eu acho que são várias dimensões a transformação do Estado. A razão minha de colocar tudo junto, isso é muito interessante. A experiência da Previdência era uma experiência seguinte, era um buraco fiscal que ameaçava e implodiu o Brasil. Você vê que como o desconto primiu a coisa econômica na hora que isso foi aprovado. Deu um horizonte de 15, 20 anos de estabilidade, os juros descem, a economia começa a andar de novo, começa a recuperar a dinâmica de crescimento. Então, isso era fundamental, era urgente e era quase que um desafio de sobrevivência. Quando acaba isso, entram as demais reformas em pauta. E aí, o interessante é que, ao contrário do clima na Previdência, que houve um clima tenso no início, de um governo chegando, que não falava a mesma linguagem de um governo, de uma Câmara e de um Senado que estavam também dissociados, estavam diferentes as linguagens. Quando a gente chega, foi muito difícil. Agora, curiosamente, durante esse diálogo inicial, houve muita construção de boa vontade, muita construção de boa vontade. e, justamente, eu diria que a ideia de colocar agora uma coisa mais ampla foi até um consenso político das lideranças. Porque falaram, olha, se botar só a tributária, como é que você vai falar da redistribuição de recursos para estados e municípios sem falar também da forma como esses recursos são arrecadados? Então, vamos botar isso também. Bom, mas tem também o negócio da administrativa. Vamos botar isso também? Vamos. E aí, o próprio fatiamento foi processado por essas lideranças. Falando assim, olha, manda primeiro esse para o Congresso, para o Senado, esse outro aqui já devia vir para a Câmara. Então, eu diria que isso está sendo um processo de construção conjunta. Como foi conjunta a construção com mais atrito à construção da Previdência, foi conjunta, mas teve um pouco mais de atrito, eu diria agora que está tendo muito mais de cooperação e quase que de orientação mesmo política. A própria classe política falando assim, olha, pode mandar, mas não é muita coisa. Não, não, essa aqui a gente anda um pouco mais rápido nessa, essa outra aqui, ela conversa com a do Pedro Paulo ali na frente. Então, quer dizer, há um clima extraordinário de cooperação no Congresso e na Câmara. Pelo menos das lideranças, dos líderes, eu percebo isso e isso praticamente está nos levando. Eu, talvez, se me perguntasse, bom, o que você acha que devia ser e tal, talvez o foco fosse só no controle da despesa mais um pouco, mas essa abertura de leque foi até sugerida pela própria classe política e dizendo o seguinte, olha, não, vamos dar o contexto de transformação do Estado, vamos mostrar que o Estado está sendo transformado para o programa social. Ninguém quer vender uma estatal para guardar o dinheiro num banco, não, você quer justamente para liberar recursos para a área social, para a saúde, para a educação. A democracia brasileira tem sido muito construtiva. A inclusão dos mais frágeis nos orçamentos públicos foi uma conquista interessantíssima também. O problema é quando você faz isso, mas sem tirar o dinheiro do gato gordo. Você dá o dinheiro para o pobre e não tira do gato gordo, você leva tudo para a hiperinflação, você bota a máquina, essa gigantesca máquina de transferência de renda, transferendo renda para quem já é privilegiado, seja através de um banco público dando dinheiro para o empresário campeão, seja através da previdência dando emprego para quem já tem estabilidade de emprego, salário muito maior do que na iniciativa privada, tem tudo, tem todas as vantagens, ainda tem uma previdência muito melhor que os outros. Então, nós temos que transformar essa máquina e essa compreensão hoje é do Congresso brasileiro. Isso é do Congresso brasileiro. ele está querendo reescrever essa história da máquina pública brasileira. Então, nós temos que ir juntos nessa direção. Então, realmente, eu não tenho receio disso ser fragmentado, pulverizado, desfigurado. Ao contrário, eu acho que nós temos uma belíssima agenda de trabalho para o nosso Congresso para os próximos seis meses, um ano. acho que sim, algumas vão andar mais rápido que a outra. Eu acho que a administrativa está em ponto de bala, vai ser aprovada relativamente rápido, a tributária é um pouquinho mais complexa, os 280 fundos levam mais tempo, mas a transferência de recursos e a descentralização para os estados e municípios também pode ser mais rápida. Eu não arriscaria prazos. E eu prefiro que haja mais tempo para conversarmos sobre tudo isso do que ficar engavetando, solta uma no conta-gota, depois solta outra, não. Só a primeira, que era realmente decisiva, tinha que ser aquele clima de ou tudo ou nada, porque realmente o Brasil estava sob um risco extraordinário, agora nós temos um pouco mais de tempo para redesenharmos o Estado brasileiro. A principal mensagem é essa, hein? O Estado brasileiro vai ser redesenhado, está sendo aperfeiçoado por um Congresso e um presidente da República reformistas. O presidente quer mudar, foi eleito para mudar, para promover mudanças. E o Congresso também foi eleito junto com ele e quer mudar, quer promover as mudanças. Então, eu estou bastante confiante nesse trabalho. e aí o Legenda Adriana Zanotto